Chegamos! Estamos aqui mais uma vez, é isso aí. Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Juntos de novo, ainda que separados, mas sempre pensando e querendo aprender matemática do melhor jeito possível, não é verdade? E é isso mesmo, a aula de matemática para você que é estudante da Rede Municipal de Educação de Feliz Santana, das turminhas de sexto ano, tá bom? Bom, esse professor que está aqui falando é o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento eu visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Bom, então passado esse momento de apresentação, o que é que a gente vai aprender? Bom, o que a gente vai aprender tem a ver com algo chamado sequência numérica, tá bom? Mas fica tranquilo, fica tranquila, eu garanto que é uma coisa simples de entender, fácil de fazer e a gente vai tentar fazer isso de um jeito tranquilo. Beleza? Então vamos lá, juntos, olha só. Antes de a gente chegar nessa coisa que a gente precisa chegar da sequência numérica, eu queria trazer um pouquinho de humor para aqui, para a nossa aula, tá bom? O que é que você acha? Humor envolvendo, claro, matemática, isso aí, certo? Então vem comigo, olha só. Desde já, certo? A minha tentativa de trazer humor não vai garantir que você aí do outro lado solte risada, certo? Então não vamos nos responsabilizar por ausências de risos, tá? Mas a intenção de trazer esse momento bacana para a aula fica registrado, certo? Então partiu, vamos lá? Hashtag matemática engraçada em nossa aula, beleza? Então a pergunta é o seguinte, 30 segundos para você tentar achar a resposta e essa resposta é que tem o humor do que está sendo perguntada. Qual a doença que pertence aos números naturais entre 0 e 21? Qual é o nome da doença que pertence aos números naturais entre 0 e 21? Olha só que perguntinha essa, né? E aí, qual é o nome dessa doença que está, né? Que pertence aos números naturais entre 0 e 21? É o conjunto de 20. Conjunto de 20, tá? O que parece aí, se a gente fala muito rapidamente, fica aparecendo aquele nome, né? De uma doença que dá nos olhos chamado conjuntivite, né? Conjunto de 20, ó, 20 números que estão entre 0 e 21, tá bom? Bom, não sei se você aí do outro lado soltou algumas risadinhas ou achou engraçado nisso, tá bom? Mas eu espero que esse momento de descontração tenha conseguido já despertar a tua atenção para a nossa aula aqui e agora. Beleza? Então vamos lá juntos. A gente vai agora, a partir de agora, bater esse papo, tá? Esse papo bacana sobre sequência numérica, tá? E aí a gente já pode falar de sequência, certo? Eu trago aqui agora, como exemplo, os dias da semana, né? Os dias da semana formam uma sequência, onde a gente tem o primeiro dia da semana, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia da semana. Então isso é uma sequência. E a sequência desses dias da semana é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então os dias da semana formam uma sequência. Uma outra sequência legal e que a gente conhece, por exemplo, é os meses do ano, tá? Os meses do ano são, né? Pode formar uma sequência. Eles ficam em ordem, onde a gente tem o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto, até o décimo segundo mês, né? Então a gente pode aí formar uma sequência com esses meses. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá bom? Então também é uma sequência, a sequência dos meses do ano. Mas a gente vai falar de sequência numérica. E aí eu tenho essa pergunta para te fazer, né? O que é então uma sequência numérica? Olha só que pergunta interessante, né? Trouxe como exemplos as sequências dos dias da semana. Trouxe como exemplo a sequência dos meses do ano, tá? Mas o que é uma sequência numérica? E aí eu queria que você tentasse escrever isso agora. Seu caderno, aquele caderno que você usa para estudar matemática. O lápis, a borracha ou a caneta. E tente escrever, né? Com o seu jeito de escrever, com o seu jeito de se expressar, o que é uma sequência numérica. Tá bom? Então você faz essa anotação. Mas eu vou te dar um tempinho, tá bom? Um tempinho de um minuto para que você possa escrever o que é que você acha, tá? Sobre o que é uma sequência numérica, tá? Então escrevendo um minutinho para você ter esse momento e fazer essa anotação. Certo? Certo? Bom, agora 30 segundos, escrevendo o que é uma sequência numérica. Tempo tá acabando. Vamos lá. É isso aí, né? Bom, existe várias formas de a gente dizer o que é uma sequência numérica. Por quê? Porque quando a gente pensa em sequência, geralmente a gente pensa em uma ordem, né? Ou a gente pode pensar em sequência uma coisa depois da outra, né? E se a gente está falando de sequência numérica, é claro, é claro que a gente está falando de uma sequência de números, tá? Isso é uma sequência numérica. Nada mais é do que uma sequência de números. E sequência a gente pode entender como coisas colocadas em ordem, uma após a outra. Sequência de números, sequência numérica, números colocados em ordem, um após o outro. Certo? Um depois do outro. Beleza? Então, isso aí é uma sequência de números. Eu tenho certeza que para escrever você conseguiu pensar justamente nisso daí. Ok? Então, vamos lá. Avançando. Deixa eu te dizer uma coisa. Você aí do outro lado, você conhece uma sequência numérica, tá? Eu posso dizer isso com toda certeza, sem medo de errar. E essa sequência numérica que você conhece tem a ver com contagem. Contagem, né? Contar. Então, você conhece uma sequência de números que tem a ver com esse processo de contagem. Olha só que bacana, né? Então, você já vem para a aula conhecendo uma sequência de números, ó. E essa sequência de números é a sequência dos números naturais, que são aqueles números que naturalmente a gente usa para contar. E quais são eles? Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E isso aí continua até onde a gente conseguir falar, até onde a gente conseguir escrever. Então, os números naturais formam uma sequência numérica, tá? Começando pelo número zero. Mas nos números naturais, a gente pode escolher outra sequência, por exemplo. Se nos números naturais a gente pega só os números pares. Com os números pares, a gente também forma uma sequência. Certo? E aí a gente pode falar, né? Tirando o zero, começando do dois, a gente tem aí a sequência dos números pares. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. E por aí vai. E eu tenho certeza que agora você já deve ter pensado, né? Bom, se a gente consegue formar uma sequência com números pares, a gente também consegue montar uma sequência com números ímpares. Começando do um, né? Um, três, cinco, sete, nove e por aí vai. Tá bom? Então, olha só os números, né? Formando sequências. Formando sequências. Tá bom? Bom, até aqui eu acredito que você entendeu alguma coisa do que a gente viu até esse momento sobre sequências numéricas. Mas eu queria saber, né? Na verdade, eu queria que você pensasse o quanto é que você entendeu até esse momento da aula. E a gente usa sempre aqui, né? A nossa escalazinha. Começando com um em vermelho para pouco, dois em laranja para metade, três em amarelo para a maioria das coisas que a gente viu sobre sequência até aqui. Ou quatro em verde. Bastante coisa, né? Do que a gente viu aqui sobre sequências numéricas. E aí eu vou te dar 30 segundos para você pensar quais desses números aí que vão medir um pouquinho, né? Do quanto você entendeu desse assunto até esse momento da aula. Então, faz essa reflexão, faça essa avaliação de você para você mesmo. Ok? Prontinho. E aí? Você acha que foi o número um? Foi pouca coisa? Tudo bem, não tem problema. A gente vai continuar falando de sequência numérica dessa aula. Com certeza você vai sair do número um para os outros números aí. Certo? Dois. Você escolheu metade das coisas? Calma. A gente vai caminhando e vai entender mais coisas. Se você entendeu a maioria e bastante coisa, bacana. Deixa eu te dizer, você também vai aprender ainda algumas coisas sobre sequência aqui nessa aula. Certo? Bom, e aí agora eu gostaria de propor, de fazer essa proposta para você que está aí do outro lado acompanhando essa aula. Para a gente aprender investigando. Investigar exige de nós olhar, observar, ler com calma. Fazer as nossas hipóteses, ter as nossas ideias. Tudo isso tem a ver com o ato de investigar. Então a gente vai fazer isso para aprender. Porque essa coisa da investigação pode ser uma ótima alternativa aí quando a gente está pensando em aprender alguma coisa. Tá bom? Não custa a gente tentar fazer desse jeito. Então vamos sim nessa aula tentar aprender investigando. Tá bom? Bom, e aí nas próximas telas eu vou trazer ilustrações, figuras. E aí a partir dessas ilustrações a gente vai escrever uma sequência numérica. E essa sequência numérica é uma sequência muito curiosa. E ela tem um nome. Tá bom? Então vamos juntos aqui atentos, tá? Para tentar escrever essa sequência, ok? Então olha só aí essa imagem, tá? Observando. Esse é o momento de a gente olhar para o que está na tela e ver o que é que tem. Tá? O que é que tem nessa tela? Tem uma bolinha. Tem uma figura com uma bolinha. Depois, outra figura com três bolinhas. E depois, outra figura com seis bolinhas, tá? E os números embaixo que tem de cada figura é a quantidade de bolinhas. Uma bolinha, tá aparecendo um número um embaixo. Três bolinhas, tá aparecendo o número três embaixo. Seis bolinhas, tá aparecendo seis bolinhas embaixo. Mas o legal é a forma como essas bolinhas estão organizadas, certo? Essa organização das bolinhas é o que faz a gente já perceber que a sequência de números é uma sequência curiosa. Por quê? Porque a quantidade de bolinhas, é com essa quantidade de bolinhas que a gente escreve em uma sequência. Então uma bolinha, número um, ó, é um número, três bolinhas, três. Então a gente já está escrevendo uma sequência. A sequência é um, três, seis, tá bom? Então, observou, percebeu, ó, eu queria que você olhasse mais uma vez com calma, porque a gente precisa perceber o que está acontecendo com essa quantidade de bolinhas para perceber o que está acontecendo com a sequência dos números. Dos números que são a quantidade das bolinhas, ok? Bom, então é isso. Olhamos por duas vezes. Vamos seguindo, né? O que é que você percebeu com essas figuras, com esses números que apareceram aí, tá? Principalmente na forma como as bolinhas estão organizadas. O que é que você percebeu? Olha só. Se você não percebeu, depois que eu falar, agora você vai ter aquele, né? Aquela ideia, ah, né? Aquela cara que a gente faz assim. Aquelas bolinhas, elas estão organizadas de forma que a gente tem formas triangulares, formas que lembram triângulos. E isso acontece a partir da segunda figura, porque a gente começa com uma bolinha só. Essa única bolinha não forma um triângulo, tá? Mas a partir da segunda figura, com três bolinhas, aí a gente já consegue perceber que começa a formar triângulos, né? A com três bolinhas tem duas embaixo, tá? Olha só. Duas embaixo e uma aqui em cima. Então, tem um formatozinho de triângulo, com seis bolinhas, né? A gente tem três bolinhas na parte de baixo, duas em cima e uma no topo. Então, forma também uma estrutura triangular, certo? E por isso que os números que formam essa sequência, que é a quantidade de bolinhas em cada figura, recebe o nome de números triangulares, tá? Os números triangulares são os números que formam essa sequência, tá? Que representa a quantidade de bolinhas que está formando esses triângulos. Olha só. Então, a partir daqui, já trago para você essa curiosidade, tá bom? Você pode também, depois dessa aula aqui, ir mais a fundo e pesquisar mais sobre esses números triangulares, ok? Bom, e a gente vai, né, com essas figuras, com essas bolinhas, com essa sequência de números triangulares, a gente vai fazer um momento prático e esse momento prático é aquele momento da gente rascunhar, certo? De fazer anotações. Então, a gente precisa aí do caderno, do lápis, da borracha ou caneta, se você preferir escrever de caneta. Vem comigo, porque eu queria que você tentasse agora desenhar as próximas duas figuras, tá? As figuras são as mesmas que apareceram antes. Começa com uma bolinha. Número 1 embaixo significa uma bolinha. Próxima figura, 3 bolinhas organizadas de forma que a gente percebe um triângulo. Embaixo tem o número 3, que é a quantidade de bolinhas. 6 bolinhas, também organizadas de forma que a gente perceba um triângulo. Embaixo está o número 6, né, 6 bolinhas. Só que eu queria que você tentasse desenhar as próximas duas figuras que vão aparecer depois dessa aí com 6 bolinhas, certo? E aí eu quero te dar um minutinho para você fazer essas próximas duas figuras, ok? Fazendo aí, hein? Tchau, 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 tchau. Bom, você tem mais alguns segundos aí para fazer as próximas duas figuras que vão continuar essa sequência. A gente tem uma sequência aí, tá bom? Prontinho, o tempo acabou. E aí, fez as suas figuras e qual foi o resultado, né, dessas próximas duas figuras? Vamos ver se está certinho. Olha só, o resultado é esse aqui, tá bom? Vai aparecer um triângulozinho formado com 10 bolinhas e essas bolinhas estão organizadas assim. tem 4 embaixo, logo em cima mais 3, logo em cima mais 2 e no topo uma bolinha, juntando tudo dá 10. E a outra figura, tá? Tem 15 bolinhas, também organizadas de forma que aparece um triângulo e aí a gente tem 5 bolinhas embaixo, logo acima 4 bolinhas, logo acima 3 bolinhas, logo acima 2 bolinhas e no topo uma bolinha, tá bom? E agora, olha para os números que estão embaixo. Os números são a quantidade de bolinhas em cada figura. Então tem o número 1, o número 3, depois o número 6, depois o número 10, depois o número 15. E aí, a gente tem com esses números uma sequência numérica, sequência numérica dos números triangulares, tá bom? Só que eu quero te desafiar o seguinte, olha só, eu escrevi aí, né, a sequência desses números triangulares. 1, depois o 3, depois o 6, depois o 10, depois o 15, que foi até onde a gente conseguiu fazer, mas eu queria que você tentasse descobrir qual é o próximo número depois do 15, nessa sequência numérica. olha só que bacana. E eu vou te dar um minutinho para você tentar descobrir que número é esse, tá bom? Você até pode tentar desenhar, né, a próxima figura para tentar descobrir que número é esse, tá bom? Tá bom? Tá bom? E aí, como é que você vai descobrir? Você pode tentar desenhar a próxima figura, ou você pode, olha a dica, tentar perceber o que é que está acontecendo de um número para o próximo na sequência numérica. Olha só. E aí, consegui descobrir esse próximo número, vem comigo, vou divulgar, olha só, o próximo número é o 21. Professor, por que 21? Vem comigo, olha só. do 1 para o 3, aumenta 2. 1 mais 2 igual a 3. Depois do 3 para o 6, aumenta 3. 3 mais 3 dá 6. Então, aumentou 2, depois aumentou 3. Do 6 para o 10, aumentou 4, porque 6 mais 4 é 10. Então, aumentou 2, aumentou 3, depois aumentou 4. do 10 para o 15, aumentou 5. 10 mais 5, 15. Então, esse aumentar aí, está aumentando de uma forma muito particular, né? Aumentou 2, depois aumentou 3, depois aumentou 4, depois aumentou 5. Então, do 15, vai aumentar 6. 15 mais 6, 21. Por isso que o próximo número é 21. E se você quiser continuar, você já entendeu, do 21 para o próximo número, aumenta 7. Seria 21 mais 7, 28. E daí, você vai encontrando vários números que formam essa sequência. Tá bom? Beleza. Bacana. Espero que até aqui você tenha entendido. Mas eu tenho uma última curiosidade para você sobre essa sequência com os números triangulares. Ok? Porque a partir dessa sequência aí, a gente consegue encontrar regularidades. E a gente já até viu uma, que é a forma como aumenta de um número para o outro. Só que dá para ter outras. Tá? E aí, eu quero trazer mais uma delas aqui para você ver comigo. E aí, para isso, a gente vai rascunhar. A gente vai escrever para entender uma outra regularidade que tem nessa sequência. Então, olha só. Está ali, eu vou começar a riscar na tela. Eu peguei o primeiro, que é 1, e somei com o segundo, que são três bolinhas. O número 1 mais 3 dá 4. Depois, eu peguei o número 3, somei com 6. dá 9. E aí, eu vou somando. Agora, vou pegar o próximo número da sequência, que é 6, e somar com 10, que vem depois. 6 mais 10, 16. Depois, 10 mais 15, que é 25. Esses resultados formam outra sequência. A sequência agora é 4, 9, 16, 25. Isso já está fazendo, já está formando uma nova sequência. Só que essa nova sequência é interessante. 4 é o resultado de 2 vezes 2. 2 vezes 2, escrito na forma de uma operação chamada potenciação, é 2 elevado a 2, como está escrito ali. 9 é 3 vezes 3. 3 vezes 3, usando a potenciação, 3 elevado a 2. 16 é 4 vezes 4. 4 elevado a 2. 25 é 5 elevado a 2, que é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então, essa sequência, olha só, é sempre um número elevado a 2. Ou você pode pensar assim, um número vezes ele próprio. E aí vai dando aqueles números da sequência, que é o 4, 9, 16, e por aí vai. Certo? Então, os próximos números dessa sequência vai ser números naturais, e ali eu vou usar a letra N para simbolizar eles, que ficam elevado a 2. Então, está um N elevado a 2 para dizer que são números naturais elevado a 2. Ou seja, um número natural vezes ele mesmo, onde esse N que eu escrevi ali é um número natural, números que a gente usa para contar, certo? Só que começa a partir do 2, para começar a aparecer o 4. Está bom? Para aparecer o 4 ali, onde eu coloquei a partir de 4, porque 4 é o primeiro, aquele N ali, na verdade, tem que começar sendo a partir do número 2. Está bom? Então, a gente poderia, com isso daí, encontrar os próximos números dessa sequência, está bom? Dessa nova sequência que nasceu da sequência numérica dos números triangulares, ok? Pronto. E ali agora a gente vai escrever a sequência. Está? Essa nova sequência que a gente escreveu a partir dos números triangulares, está? Então, estou escrevendo ali, nova sequência, a nova sequência vai ser aquelas que são resultados de um número vezes ele mesmo a partir do 2. Está? 4, 9, 16, 25, depois do 25 vai ser 6 vezes 6, que é 6 elevado a 2, 36, depois 7 vezes 7, que é 7 elevado a 2, 49, e por aí vai. Está bom? Essa seria a nova sequência. Certo? Bacana, show de bola. Tá? Então é isso aí, vamos fazer aquele momento de avaliação, né? Mas não é a avaliação de fazer prova. E nem sou eu, o professor, que vou avaliar você. É você que vai avaliar você mesmo. Tá? De que forma você vai fazer isso? Você vai gravar um áudio comentando sobre o que você aprendeu nessa aula. grava esse áudio com o próprio celular contando o que você aprendeu. Quando você fizer isso, você vai estar avaliando você mesmo. Tá bom? Então é isso aí. Vamos ficar por aqui já ansiosos para a nossa próxima aula. Beleza? Então até a próxima e não esquece, fica sempre o recado matemática. Não é problema, matemática é solução. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.